Esse é DJ do baile, o mano tá galudão Toma, 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 toma botada no xaracão Toma, 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 toma botada no xaracão Eu chamo as piranha pra botar na base que de hoje elas não passam Se fica de caô, de hoje elas não passam Se tá na Vale é que ela é bai